Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, aqui quem fala é o Rafael Gamesa. Hoje eu vou trazer pra vocês um review e mais uma parte de um gameplay explicativo de um jogo que eu gosto muito, né? Que é o Bloodstained, Ritual of the Night. Ele é tido por muitos como se fosse o sucessor espiritual do Castlevania Sinfana of the Night, né? Depois que esse jogo morreu, acho que a galera ficou um pouco órfão, né? Então, eu sou um deles, né? Então, eu gostei bastante do jogo. Eu confesso que no começo eu fiquei um pouco relutante porque o game é em 3D e eu tô acostumado com esse tipo de Metroidvania. Mas eu achei ele bem legal porque ele também trouxe elementos do War of Sorrow, do Game Boy Advance, que é um dos títulos meus favoritos da série. E... Esqueci da fala, né? Normal. Bom, mas o game é bem imersivo, ele traz muitas menções honrosas ao game, né? Tem inimigos que lembram o Richter Belmont da saga, né? Que talvez seja o Belmont mais famoso graças ao Sinfana of the Night. O mesmo elemento de Soul, de usar almas do War of Sorrow. Armas como se fossem a Chris A. Green do Sinfana of the Night e os outros jogos da franquia que sempre tem essa arma nesse estilo. E é isso. Fique agora com um pouco do gameplay explicativo. A gente vai trocando alguma ideia aí durante o jogo, né? Escrevendo algumas dúvidas, dando algumas dicas, lembrando algumas coisas. Você vai ver que o jogo é bem legal. E espero que vocês gostem. Se puderem, se inscrevam aqui no canal. Ativem o sininho também para as notificações. Para vocês ficarem sabendo de quando eu postar algum vídeo. Geralmente eu vou tentar postar toda semana, tá? Bora lá. Roda a vinheta. Bom, esse é o Bloodstained Ridge of the Night. Vou fazer uma gameplay rápida aqui, né? Explicando algumas coisas, algumas curiosidades, né? Eu estou usando agora no momento essa Rava Velar. Como vocês podem ver aqui nos equipamentos. É uma arma que é como se fosse a Chris A. Green do Castlevania Sinfana of the Night, né? Acho que é uma arma que é bem percursora em tudo quanto é jogo. Então, você vai encontrar em qualquer um dos jogos da franquia Castlevania. Pelo menos os mais recentes. Como War of Sorrow. Os próprios Sinfana of the Night, né? E você tem muitas menções aqui do jogo, né? Então, aquele higher jump que você tem normalmente. Os cenários são bem parecidos, né? O jogo é produzido pelo Koji Garashi. Que é o mesmo produtor da série, né? Então, acho que é por isso tanta semelhança. Por isso não, né? O jogo é tido como um sucessor, né? Só que ele tem esse sisteminha aqui de fragmentos. Que seria o mesmo sistema de almas do War of Sorrow. Que é, eu acho, um dos sistemas mais incríveis de poderes de games lançados até hoje. Eu adoro isso, né? Acho que dá uma liberdade muito grande de você jogar ao seu estilo. Você não fica tão preso. É claro que tem uns que são mais eficientes do que o outro e tal, né? E você pode estar fazendo inúmeras coisas, né? Como eu disse, tá vendo? Esse inimigo aqui, ele usa literalmente as mesmas armas do Richter Belmont. Tanto que se eu for ver bem, ele joga o machado. Tô tentando fazer com que ele jogue aqui. Antes que eu mate ele. Porque eu já tô bem forte nesse game. Tá passando esse machado, hein? Bom, o jogador do ano passado, ele é de junho de 2019. Tá vendo a corrente e tudo mais. Ele joga... E quando você mata ele, você ganha... A... O bumerangue dele como arma. O game, ele é bem fluido. Você tem inúmeras opções de fazer as coisas. Você tem... Vários easter eggs, né? Tipo, as áreas secretas. Como a maioria dos jogos da franquia Castlevania. Tem aquela mesma parada de que se você não decora o caminho, você vai se perder. E você pode ter certeza que você vai se perder. Porque o mapa do jogo é enorme. Enorme assim, né? Aqui não parece tanto, mas o jogo é bem grande, né? Você tem também uma habilidade que simula o castelo invertido, né? Da segunda parte do game. Você consegue, depois de um tempo, inverter o castelo e acessar algumas partes que você não conseguia mais. Então... Ele foi bem feito e inspirado mesmo no... No game de sucesso do Igarashi, né? É isso, né? Então... Tá vendo? Essas aqui são as almas. Como eu já coletei, então não tem tanta... Tanta novidade. Já coletei todas as almas desse jogo. Faltam apenas todos os itens, né? Que é a última... Última... Conquista pra que eu platine o jogo. Já fiz praticamente tudo aqui. Então, por isso que eu tenho tanta propriedade pra falar com vocês a respeito disso, né? O jogo tem esses baús que resetam durante o tempo e podem te fornecer... É... Itens pra você craftar algumas coisas, né? O jogo tem um sistema bem interessante de... Comida, né? Que você pode... Aqui no seu inventário... Cada comida que você tem... Aqui nessa parte que tá escrito consumido, né? Ela vai aumentando os seus status básicos. Então você consegue upar além dos levels com isso, né? Então você vai coletando itens do jogo. E matando os monstros e tal. E vai consumindo isso. E alguns você consegue completando algumas quests dos NPCs. Uns são bem difíceis de você conseguir. Outros você consegue comprar na loja mesmo do jogo. Tem uma loja bem no começo do game. Então fica bem fácil de você... Fácil não, né? A gente dá aquela ajudinha, né? Pra que você consiga... Progredir com mais facilidade no jogo. O jogo se passa na Inglaterra durante a Revolução Industrial, se eu não me engano. Eu sempre jogo com a Miriam. Que é uma espécie de ser humano modificado por alquimia. E que acabou, no processo, entrando num sono profundo. E durante esse sono dela... A guilda dos alquimistas acabou sacrificando várias pessoas como ela pra conseguir obter poderes demoníacos. Inclusive do melhor amigo dela, amigo de infância, que é o Gebel. Que depois ele tem... Você acaba enfrentando ele. Ele faz parte de um final do jogo e tudo mais. Então... É bem legal. A história não é tão rica, né? Acho que esses side-scrollings, as histórias tentam ser mais básicas. E o jogo se passa mais pela ação e pelo sistema que... Cara, nisso o Igarashi sempre foi mestre, né? O sistema de Metroidvania, o cara... Não tem o que falar dele. Você consegue... Você vê que... O cara sabe o que tá fazendo. Que ele desenvolveu um sistema tão bom que pode se repetir. E a galera nunca vai se cansar de jogar isso. Eu sou um desses, né? Quando eu peguei esse game, como eu falei lá no começo do vídeo, eu tive um pouquinho de receio. Se eu jogo 3D e tudo mais, eu tô acostumado com esses... Esse estilo de game mais no... Puxado pro 2D. Mas, cara, é... Jogo é sensacional. Vale muito a pena você jogar. Vai te prender por horas e... É muito divertido. Eu ainda não fiz nenhuma run. Dele, assim, não explorei, não vi... Não pesquisei, não vi se tem nenhum glitch. Que dá pra você abusar e terminar o jogo fácil. Com certeza deve ter. A galera que faz speedrun, né? Deve curtir pra caramba. Deve ter... Curti isso, né? Deve ter... Já pesquisado pra caramba isso daqui. E desvendado todos esses trucos, né? Opa! Uma coisa que eu não tinha conseguido ainda. A capacidade que aumenta... A quantidade de munição que você consegue... Você consegue ir pras armas de fogo. Então... Tem alguém... Se você quer upar rápido. Tem alguns lugares que você consegue... Matar alguns bosses que são literalmente... Boss, não. Algumas criaturas que são ligeiramente fáceis de enfrentar. E que elas dão... Uma quantidade de XP absurda. Vai te ajudar a passar naquela parte que você tá... Você tá empacada e tudo mais. É... Acho que é mais ou menos isso que eu tenho pra falar. Como é o primeiro vídeo do canal... Ele vai acabar sendo meio curto mesmo. Nossa, já tomei ele uma pancada aqui. Então... Morre. Não vi. Isso aqui você tem que ter uma armadura especial... Que você não toma dano de... De armadilhas durante o game. Então você tem alguns personagens... Alguns NPCs, né? Como... Esse... O Benjamin que você encontra em alguns lugares. Ele tá sempre perdido. E você ajuda e ele vai te dando alguns itens de dinheiro em troca. Essa garota que ela... É a... É quem vai te vender... Os itens, comprar e mexer nessa economia. E aqui tem essa senhora que tá deitada aqui dormindo. Ela tá sempre com fome. E você vai... Fornecendo comida pra ela. Tem um sistema bem pequeno de farming aqui, né? Que você consegue alguns itens. Então você consegue dar algumas sementes... Pra ele. Pra poder conseguir alguns itens. Cozinhar. Aqui. A bigaia também. Se tem umas missões que você consegue fazer com ela. Eu acho que é basicamente isso. O jogo é bem interessante. Ele é bem completinho assim, né? No sistema que ele promove. Vai te prender horas e horas. É um jogo que pra platinar ele não é chato. Muito pelo contrário. De mais que ele pareça ser repetitivo assim em vídeo. O jogo é divertido demais. E... Eu tenho certeza que vocês vão se divertir. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo... Curte, compartilha aí. Dá uma ajuda pra fortalecer no canal. E é isso aí, galera. Um abraço. Até a próxima e tchau.